Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É prazer, eu me chamo Milana Santos, eu vim aqui pra falar de um assunto muito delicado que aconteceu comigo. De ontem pra hoje, eu estava conversando com uma amiga minha, com a Debbie, do canal Debbie An Receitas, e a gente estava falando sobre alguns assuntos aleatórios, e começamos a falar sobre como ela tem canal, e eu também tenho, a gente começou a conversar sobre o canal. E daí entramos num assunto sobre músicas e tal, e eu não tenho costume, na verdade é um erro gravíssimo meu, que eu não estava olhando os meus e-mails da minha conta, que eu uso aqui do YouTube. Eu só estava olhando o meu e-mail, que eu coloco na descrição do vídeo, pra caso queiram entrar em contato comigo, pra tirar alguma dúvida, parceria, enfim. E a minha conta do YouTube, que é a do Gmail, né, que a gente usa pra alugar, pra gente entrar na nossa conta, eu não estava olhando, porque até então eu achava que, né, eu sou muito leiga aqui no YouTube, apesar de estar há alguns anos aqui no canal, eu sou muito leiga em questão de coisas aqui da plataforma. Né? E a gente conversando, eu e ela, a gente começou a falar sobre músicas de direitos autorais, alguns casos que aconteceu com ela, e com algumas meninas que ela conhecia. E por um acaso, foi Deus, eu acho, que eu fui entrar no meu, foi muito por acaso, eu fui entrar no meu e-mail, que eu uso pra alugar aqui no canal, né? E, gente, tinha muitos, muitos e-mails de... Por quê? Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês. Eu pago um site, eu não vou falar o nome do site, porque eu não quero que... Eu não quero que me prejudicou, e eu não quero que prejudique outras pessoas, sabe? Então eu não vou falar o nome, mas muita gente conhece, muitas meninas aqui da plataforma utilizam esse site, porque a gente usa músicas desse site, e lá eles alegam que não tem, né, que a gente pode usar as músicas que não contêm direitos autorais, as músicas. Então a gente pode usar. E eu usava, gente, tem que 4 meses ou 5 meses que eu assinei, e eu estava usando normalmente nos meus vídeos. As músicas, né? São musiquinhas legais pra descontrair, né? E pra minha surpresa, ontem eu entrei no meu e-mail e tinha muitos e-mails do cantor, né, reivindicando lá o meu vídeo, né? O que é reivindicar? O meu canal, ele é monetizado, sim, eu ganho um dinheirinho com o meu canal, né? E reivindicando alguns vídeos meus, e alguns vídeos não estavam nem monetizados, ou seja, eles estavam recebendo com as visualizações que estavam no vídeo. Gente, não foram 1, 2, 3 e-mails, não, foram muitos e-mails, muitos e-mails. E eu fiquei muito indignada, eu fiquei a madrugada toda e um pouquinho de hoje. Na verdade, eu estava até ainda pouco aqui no computador resolvendo isso, porque eu tive que tirar dos vídeos que eles mandam e-mail pra gente com o vídeo que está a música. Entendeu? Então, eu tive que entrar lá, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, aqui é a minha conta do Gmail, eu recebi muito e-mail, pra vocês entenderem, eu vou abrir aqui. Ó, o e-mail é esse aqui, ó. Um proprietário de direitos autorais usando... Reivindicou algum material em seu vídeo. Então, eu tive que vir na configurações, ir lá e tirar a música do meu vídeo, pra eles não receberem, né, com... Poxa, eu gravei, eu tive o trabalho de editar o vídeo, né, fazer toda a gravação, pra eu não receber nada, né, quem recebeu foi o proprietário lá da música. Vocês viram, né, não foi um, dois, três e-mails que eu recebi. Foram muitos e-mails de artista, né, reivindicando a música. Que no site, eu... Gente, esse site, eu pagava mensalmente. Eu cancelei, eu não quero mais ficar pagando. E eu não sei se a música que eu vou usar no meu vídeo vai ser... Vai acontecer isso, porque eu acabo correndo o risco de perder o meu canal por conta disso, né. Então, a partir de agora, eu vou utilizar as músicas que a plataforma disponibiliza, né, pros criadores de conteúdo. E é isso, gente, eu fiquei muito chateada. Eu tava até ainda pouco aqui no computador tentando resolver. Eu fiquei muito chateada. E foi Deus, gente, porque eu poderia ter tomado strike. Eu não sei como eu não tomei strike, porque foram muitos e-mails, ó. Gente, eu tô recebendo e-mail desde o mês 10. Desde o mês 10. Entendeu? Eu não sei como eu não tomei strike. Eu acho que se você tomar até 3 strikes, você não pode nem mais usar o canal. Você não consegue nem mais enviar vídeos pro canal. Então, eu fiquei muito chateada, muito chateada, porque não foi de graça. Eu assinei esse site e eu pagava mensalmente um valor. E outra coisa, a gente paga em dólar. A gente não paga em real, né? Se eu não me engano, era 15 dólares. Que é alguma coisa assim. E eu pagava mensalmente pra vocês ouvirem, né? Conforme vocês estão assistindo o vídeo, vocês estarem ouvindo uma música legal. Eu gostava das músicas. Aqui na minha casa, eu ouvi as músicas, porque são músicas gostosas de se ouvir. E aconteceu isso com o meu canal, gente. Então, quem grava vídeo, tome muito cuidado. Muito cuidado com essas músicas que vocês estão pagando pra poder utilizar no canal. Que eles falam que é música sem direitos autorais. E tá dando um M aqui no meu canal. Gente, foi Deus que eu vi. Eu e a Debbie, a gente começou a conversar e entramos nesse assunto. E por acaso, eu abri a minha conta do Gmail, né? Pra ver. E, gente, era muito e-mail. Eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Que eu falei, meu Deus, eu vou perder o meu canal. Eu vou perder o meu canal. E, graças a Deus, eu consegui fazer ali o negócio que o próprio YouTube pede pra fazer. Retirei a música. Então, se vocês verem alguns vídeos que estão mudos. Que a parte que eu coloco música está sem música. É porque eu tirei as músicas. Né? Então, tomem muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque eu acho que é muita covardia isso. A gente paga por uma coisa e é outra. Totalmente diferente. Então, muito cuidado. Muito cuidado com isso. Eu fiquei muito chateada. Graças a Deus, eu consegui resolver aqui, né? Aqui no meu e-mail. Eu consegui resolver. Eu fiz todo o processo certinho que eles pedem pra fazer. Retirei a música. E até agora, tá de boa. Não tá dando nenhum problema. Mas eu precisava vir aqui falar pra vocês. Pra vocês tomarem cuidado. As pessoas que gravam vídeos. Pro YouTube, né? Que usam as músicas desse site. Eu não vou falar, gente. O nome desse site. Mas eu creio que a maioria sabe qual é o site, né? É muita covardia isso, gente. Muita covardia. Tá? Então é isso, gente. Fica aqui a minha indignação. Sobre isso. Uma coisa que a gente paga. Não é de graça. A gente paga pra poder usar. E é mensalmente, tá? Mensal a gente paga. E pra acontecer isso. Deu quase perder o meu canal. Poderia, sim. Eu corri risco de perder o meu canal. Deu tomar strike. Eu não sei como. Eu não tomei strike pra poder usar, né? Essas músicas. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.